Agora, Mário, isso que você citou um negócio, que eu acho que é uma das grandes curiosidades do pessoal que gosta de ver essas lutas a gente tem a visão da TV ou a visão ali de quem está sentado na cadeira, agora a visão de quem está ali dentro o barulho do soco, do chute isso só o cara quer, só você mesmo um árbitro ali você citou o Vanderlei que é o cachorro louco qual era a sensação de você pegar esses caras aquele soco entrando seco, aquele barulho fala um pouco disso a princípio a gente ficou um pouco impressionado, mas a gente estava acostumado do vale tudo no Brasil vale tudo é bem mais bruto do que hoje em dia mas o som o sonido que dá um soco uma joelhada pegando o osso com o osso ali é brutal e a gente acaba ficando um pouco com dó do cara que está apoiando mas é uma coisa que não dá para controlar Maia está tudo certo não deixa mas impressionava então as primeiras vezes que eu escutava chegava a impressionar impressionava e o Vanderlei ele era muito rápido e ia para cima não parava então era bem impressionante porque no UFC não se escuta muito o barulho do lutador porque eu acho que o barulho da galera em volta o americano é mais barulhento se via isso no Japão se escutava até a passada no tablado e tal mas na pandemia você conseguiu escutar um pouco até os técnicos falando gritando do lado que ficou bem sem nenhum público então deu para escutar um pouco mais do que antigamente antigamente era impossível é verdade agora deu para pegar um pouco inclusive isso aconteceu no futebol porque agora estão colocando os microfones você sente o cara chutando a bola mesmo é uma sensação que você só tem no campo exato é uma sensação única por isso que eu falo para todo mundo às vezes as pessoas falam não gosto de MMA eu acho muito muito bruto eu falo cara se você for ao vivo você vira fã não tem como é uma sensação assim do público com 20 mil pessoas gritando aquela aquele calor das pessoas e a gente fica num tipo num funil a gente fica lá embaixo no meio do coliseum do coliseu então é uma sensação dá até repio e por isso que os lutadores gostam dessa porque é uma adrenalina violenta imagina para o lutador para o árbitro já é uma adrenalina imagina para o lutador e aí a gente fica lá embaixo e aí a gente fica lá embaixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL